Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, da internet, do Facebook. Estamos aqui entrando no ar com o nosso Educar para Crescer e o nosso convidado Antônio Carlos já está aqui conosco. Então nós queremos nesse início de programa agradecer muito a atenção, o carinho de todos os ouvintes toda semana. E dizer que o telefone que está à disposição é o 3386-1400. Também agradecemos a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que permite o nosso programa no ar. E vamos então passar a apresentação do nosso convidado, que acreditamos que a maioria já conhece, o nosso Antônio Carlos, que é do Grupo Espírita Rita de Cássia e também do ISEB, que é o Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Para os cumprimentos iniciais, Antônio Carlos. Queridos companheiros, que a paz do Mestre Jesus continue conosco e que tenhamos sempre uma boa discussão, um bom bate-papo. É isso aí. Antônio Carlos, por favor, endereço do Rita de Cássia, horário das reuniões públicas e da evangelização. Vamos lá. O Rita de Cássia fica na Almirante Guilhem 265, ali no finalzinho do Neblom, uma casa branca. Nas reuniões públicas há terças, quintas, segundas e quintas, 18 e 20 horas, sábado 17 e 19, todos os dias pela manhã 10 e meia. E a evangelização agora entrou naquele hiato de final de ano, só volta ano que vem. O ISEB fica hoje, onde é a regeneração, com cursos sequenciados e não sequenciados, às 14 e 16 horas. Muito bem. O planejamento do ISEB hoje em dia já está todo na internet, então é só ir no site do portal ISEB, que aí você vê todas as palestras. Muito bem. Então, nós vamos passar agora ao nosso momento de reflexão. Hoje, o tema do nosso programa, o Antônio Carlos vai conversar conosco sobre Batuíra, não é? E antes de passar a palavra para o nosso Antônio Carlos, que vai falar do Antônio Gonçalves da Silva, que é o Batuíra, ele vai explicar porquê tudo isso, nós vamos passar uma mensagem. A mensagem é do livro Coração e Vida, de Maria Dolores, Prece. Nos diz Maria Dolores, em Prece. Senhor, Deus do amor eterno, sabemos que nos renovas por meio das grandes provas que abalam o coração. Por isso, não te rogamos que nos retires da estrada, quase sempre atribulada de acesso à renovação. Estamos a suplicar-te, acréscimo de energias, nas lutas de cada dia e amparo libertador. Senhor, necessitados de forças, rogamos-te apoio amigo. Queremos viver contigo, no reino do eterno amor. Que assim seja. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM Continue participando, está no ar. Educar para crescer. Eis aí, queridos ouvintes, por que começamos com o Prece de Maria Dolores, né? Nesses momentos em que estamos vivendo com tantas turbulências, eu convido os nossos ouvintes, todos, todos, dá uma entradinha àqueles que puderem, né? Se tem o livro Coração e Vida, ou internet, está lá, Prece Maria Dolores. É uma prece linda que, quando proferimos, é uma vibração maravilhosa que a gente sente no nosso coração. E nesse, quando diz Senhor Deus do amor eterno, sabemos que nos renova por meio das grandes provas que abalam o coração, a gente tem essa certeza realmente, né? Então, que a gente seja perseverante na nossa vida. O nosso batuíra, que o Antônio Carlos vai falar hoje, né? Foi alguém, assim, muito especial aqui pra nós. Ele nasceu, o Antônio Carlos vai falar, ele nasceu em Portugal, vive no Brasil ainda 11, 12 anos. Mas como trabalhou, como fez bem para todos nós, não só brasileiros, mas para todos nós. Então, eu vou passar a palavra para que o Antônio Carlos possa conversar conosco sobre Batuíra. Queridos companheiros, vamos lá. O Batuíra, ele acabou recebendo esse apelido porque ele estava sempre muito agitado, correndo, e ele era um homem magro, alto, e com as pernas lembrava justamente essa ave indígena muito comum da região de São Paulo, que tinha esse nome Batuíra, e ele estava sempre pra lá e pra cá. Aí o pessoal acabou apelidando e ele incorporou isso ao nome. Mas antes eu devia dizer por que eu escolhi ele. Eu escolhi ele porque ele era espírita, era rico e não se deixou levar pela riqueza. Veio pobre, pra não dizer paupérrimo de Portugal, fez fortuna no Brasil e em nenhum momento se fez escravo do bem material. O que é importante nesse nosso mundo de consumismo e uma sociedade que está muito centrada no ter, a gente apresentar uma pessoa que teve as coisas, mas sempre foi orientada, focada no ser. Ele procurou se melhorar. E é interessante você imaginar o Brasil que ele chegou. Ele chegou aqui em cerca de 1850. Então a gente para pra pensar, o Brasil era basicamente uma grande fazenda e uma fazenda escravagista. É isso aí. E um menino branco vindo de Portugal tentando ganhar a vida conforme pudesse, pra poder sobreviver. E a gente viu que ele soube, ele era um negociante muito hábil, né? E procurei muito, mas não tem nenhum relato de distratos ou armadilhas e armações que ele por acaso tenha executado nessa vida. E sempre trabalhando muito, ele conseguiu se tornar um comerciante de sucesso. Ele amealhou uma boa quantidade de renda. Já jovenzinho, ele se converte à doutrina espírita, porque nascendo em Portugal, ele nasceu, veio de família católica. Então, quando ele se torna espírita, ele não só se torna espírita, como se torna abolicionista. Relatam que ele abrigou um monte de escravos e conseguiu a alforria de mais um monte. Há relatos que, alguns, ele pagou a alforria, então o escravo fugia pra casa dele. Ele, em vez de entregar o escravo de volta, alimentava ou ajudava e falava, peraí que eu vou dar um jeito. Aí descobriu o valor que era a alforria, ele fez vários. Ele era uma pessoa que se tornou muito querida ao longo da comunidade paulista. E tinha um coração maior do que ele. É, mas é porque ele tinha capacidade de trabalho. Eu gosto muito do... Ele tem umas psicografias, depois, já desencarnado pelo Chico. E ele sempre foi muito fã do trabalho, né? É muito aquela ideia do dito popular, cabeça ociosa, oficina do diabo. Isso, isso. Ele acha que ele acreditava que você tinha que... Ou seja, mantenha-se ocupado, busque ser útil. Tem um poema dele que é assim, a coisa tá ruim, trabalha e ora. Piorou, ora e trabalha. Pior ainda, trabalha e ora, trabalha e ora, trabalha e ora. Ele acreditava muito que era no trabalho e na oração que a gente ia conseguir se transformar. E foi uma pessoa fantástica pro movimento espírita. Organizou o movimento espírita, criou jornais, criou casas espíritas. Ele teve uma capacidade de organização e de gerenciamento de pessoas que a gente pode dizer que é relativamente ímpar. Eu tenho começado a reparar que fazer as pessoas trabalharem em grupo demanda uma certa habilidade. Eu nunca... Só mais recentemente que eu comecei a reparar o quanto é importante... Porque não é muito fácil botar pessoas separadas e... É meio como, no fundo, a gente vê isso um pouco nas artes, né? O maestro, ele sofre porque ele tem que coordenar a orquestra como um todo. Então, quem lidera grandes equipes, seja elas de que natureza for, ele tem que lidar com... Tem que ter a capacidade de liderança, mas de harmonia. É, saber fazer os indivíduos cooperarem. Exatamente. E tem que ser uma pessoa que é agregadora, que consegue ver o denominador comum e que, com isso, as coisas possam se ajeitar. É. Eu digo também que o Batuíra era meio visionário, né? Porque você vê, ele comprou terrenos numa rua que ninguém acreditava. E depois se tornou a rua que tinha conhecida pelo que diz até hoje como rua espírita. É um misto também de proteção divina, né? Não é. Você aposta ali, vou apostar ali, não sei porquê, mas... Ele fez a casa dele, fez uma porção de casas para alugar por um preço bem baratinho, para ele poder ajudar as pessoas que não podiam pagar. Olha que coisa. É, e de repente aquilo ali explodiu. Exatamente. Foi uma... É, como se disse, pode ser também a proteção divina. É, eu acho que é uma certa estrela, porque tem indivíduos que têm isso, né? Tem... A gente fala na cultura popular que não tem indivíduo que tem a mão podre, né? Que tudo que pega estraga. Também tem o contrário, né? Tem o dual disso. O indivíduo que pega as coisas e as torna muito melhor, né? Ele, essa capacidade dele de gerenciar e de estabelecer o movimento, e é engraçado porque era um outro Brasil. Ele teve grandes sofrimentos, né? Perdeu o primeiro filho. É, não. O primeiro ele já perde adulto e casado, né? É isso. Até quando ele já está aposentado, até. É do primeiro casamento. É do primeiro casamento, que aí depois ele perde também a primeira esposa. Aí o segundo casamento... Aí o filho morre... O filho morre com uns 12 anos, mais ou menos, né? Mas ali ele já era mais idoso. Uma coisa que é interessante... E aí ele adota um que era deficiente, que tinha tudo que era problema. E viveu com ele toda a vida. Olha que coisa, né? Não é a capacidade de amar, porque o indivíduo quando ama... É verdade. Tem um livro, não de um autor espírita, nem nada, mas é Amar, Verbo Intransitivo, que fala que a beleza do amor é quando ele não é direcionado a alguém. E assim, eu acho que o Batuíra é um bom exemplo disso. Um indivíduo que amava. Ele, no final da vida, ainda já preparando para se aposentar, ele doou todos os bens dele e foi morar no fundo da casa espírita que ele fundou. Partilhou tudo com quem tinha que partilhar. Falou, não, ó... Agora eu vou morar aqui nos fundos. A esposa aceitou a ideia, ele dividiu. Ele tinha essa ideia, um, que os bens materiais são isso, são bens materiais e não são, de fato, bens nossos, né? Porque a gente os possui só por um determinado tempo. Por mais que você queira, quando você morre, você os deixa de ter. Então, ele tinha esse desapego, assim, ao mesmo tempo que ele valorizava os bens materiais e sabia cuidar, era um comerciante hábil, ele conseguiu fazer bastante bons negócios. Além de... O pessoal brinca que todo português sabe como comprar casa, né? A fama é que o português está sempre querendo comprar um apartamento aqui, ali, um imóvel. Ele, além disso, ele sabia administrar os negócios bem, sabia a hora de vender. Ele administrava, mas era completamente desapegado. É, mas assim, não era escravo daquilo. Porque a nossa sociedade está criando naquela ideia de que temos que consumir para manter a sociedade produtiva, cria um ciclo vicioso que o indivíduo é escravo de... Sempre precisa ter alguma coisa nova, né? Ele tem... Antigamente era aquela coisa, o indivíduo queria ter o carro do ano, aí agora tem o celular do ano, que troca todo ano. Fazem fila, coisa horrível. Tem, aí tudo tem que comprar, 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 comprar... A Black Friday, meu Deus do céu, isso aí eu acho uma coisa tão louca. Mas foi por isso que eu acabei escolhendo, porque eu pensei que era um indivíduo que não ficou escravo disso. É, né? Fugindo um pouco daquele nosso... Tinha uma certa linha mestra, né? Que estava vindo nesse ano, de pensadores circa Kardec, né? Ali do entorno. Mas é... E aí a gente já dá um pulo, né? Porque a coisa, assim, ele ficou, digamos, à mercê do movimento espírita no Brasil. Que a gente sabe que começou a chegar aqui em 1870, né? Então, quer dizer, ele já tinha 20 anos de Brasil, já era um homem adulto, né? Um jovem adulto. Quando vem a conhecer a doutrina. É, eu venho a... Devo dizer a você que quando eu li sobre o fato dele abrigar as pessoas na casa dele, não é qualquer pessoa que tem essa coisa de ver que o outro está necessitado, botar dentro da sua casa para alimentar, para cuidar, para vestir, para fazer tudo. E uma dessas pessoas, né? Que ele abrigava, roubou o relógio dele de ouro, com a corrente de ouro. Se alguém passa por uma situação dessa, né? Alguém denunciou a justiça e qual foi a atitude dele? Não, ele deve estar precisando mais do que eu. Deixa ele... E a mulher reclama, né? A última coisa de valor que você tem. Exatamente. Aquilo para ele não significava. Ele não era realmente apegado a absolutamente nada. E a gente, para a cabeça da gente, que ainda é apegada a coisas aqui, né? Nessa encarnação, né? Acaba que a gente fica vinculado. A gente sofre essas influências. Daí a importância de como diz Kardec. Você refletir, avaliar, repensar, trazer os seus conjuntos de valores. Então, todos os dias, cada um de nós deve refletir muito sobre esse ser e ter. Nós estamos trabalhando realmente, jogando para dentro de nós esse desprendimento dos bens terrenos. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, né, Antônio Carlos? Tem lá tudo. Qualquer dúvida, livro dos Espíritos e Evangelho, o Pentateuco kardeciano nos esclarece sobre tudo. E esse ponto do desprendimento dos bens terrenos nos auxilia muito a grandes reflexões. Ajuda o indivíduo a entender se aquilo é necessário ou se é supérfluo. O que acho que é a grande... É a passagem clássica de Diógenes Laércio. Diógenes Laércio foi um discípulo de Sócrates, filósofo grego, que se vangloriava que ele vivia só com o necessário. Então, ele tinha lá a toga, uma caneca e, digamos assim, perambulava, vamos assim dizer, pela Grécia ensinando filosofia. Um belo dia, ele viu um garoto bebendo a água do rio com as mãos. Aí ele jogou a caneca fora. Ele disse que não, não, não posso ter algo que é... Já consigo perceber que é supérfluo. Tudo bem, eram outros tempos que o indivíduo conseguia viver perambulando e sobrevivendo à base de suas aulas. Tinha que se passar. Os professores estão quase nessa penúria aí da época deles. Agora, Antônio Carlos, ele também, Batuíra, também era um médium curador, teve interesse pela homeopatia. Você poderia falar um pouco dessa parte dele? Essa habilidade mediúnica dele é muito interessante, porque se você reparar, esses médiums, digamos assim, da segunda metade do século XIX, eles tiveram características muito peculiares. todas elas muito ligadas ao efeito físico. Eu acho que aquele primeiro momento do fenômeno espírita chegando nas sociedades, vamos assim dizer, uma organização do movimento espírita, então, para chamar a atenção, era uma quantidade enorme de médiums com grandes capacidades de efeito físico, só que alguns efeitos físicos curadores. Ele, sabidamente, era um grande médium, não só dessa parte física, mas também dessa parte intelectiva. E a gente sabe que os nossos companheiros espirituais que foram ligados à cura, todos eles foram grandes admiradores ou cultivadores, não sei bem se o termo seria esse, da homeopatia. A ideia da homeopatia, da cura pelo semelhante, sempre tem sido algo que desperta curiosidade e tem trazido benefícios. Ainda que a sociedade ainda viva meio difusa, se aceita ou não aceita a homeopatia, se deve usá-la ou não deve usá-la, o fato é que ele usou, e funcionou. E funcionou. E assim, ele teve uma certa sorte que em nenhum momento ele acusou, foi acusado, que eu saiba pelo menos, acusado de prática ilegal de medicina. Isso aconteceu com alguns médiuns ilustres, exatamente, de várias épocas. Mas eu acho que, como tudo dele, sempre foi muito parcimonioso, muito equilibrado e buscando muito... Eu acho que ele tinha muito no íntimo dele, essa necessidade da reforma íntima. Por conta dele fazer essas curas e fazer essas indicações que ele se interessou pela homeopatia, passaram a chamar ele de médico dos pobres, que Bezerra de Menezes também foi chamado médico dos pobres, porque ele fazia um atendimento imenso aos mais necessitados. É, mas é porque... Acho que a diferença é que, por exemplo, o doutor Bezerra, ele foi um... também como Batuíra, um ser humano excepcional, mas ele não teve muitas posses. O Batuíra foi alguém que conseguiu amealhar dinheiro. Então, eu acho que ele meio que, com isso, ele revertia o próprio dinheiro para as ações assistenciais... Essa não era a praia do... O doutor Bezerra não sabia ganhar dinheiro. É, exatamente. Porque eu lembro, em algum dos livros biógrafos dele, que ele doa o anel que ele ganhou de médico. Isso, exatamente. E morreu sabidamente pobre. A gente pode, talvez, dizer, sem muito medo de errar, que ele ia ter sido o último político honesto, porque ele foi vereador. Ele foi também, exatamente. Vereador no Rio. E, em determinado momento, considerado como fosse um prefeito do Rio de Janeiro. É, ele atuou muito como se fosse o vereador. É um homem muito equilibrado e tudo. Mas eu acho que a diferença foi essa. Um teve uma atuação muito como o médico e médium, talvez, ou assim, ou assim. É. E o outro foi mais médium. É. Assim, o outro foi, basicamente, o médico. É. Na assistência direta. Mas o que impressiona no Batuíra era essa capacidade de coordenar. Isso eu ainda fico muito impressionado, vendo como, às vezes, a gente está na sociedade que a gente não consegue achar consenso de indivíduos que têm informações parecidas. Sem imaginar a gente vindo de todo... Ele diz aqui, olha, eu peguei uma página aqui, que diz assim, a ação benemérita de Batuíra não se circunscrevia, entretanto, a essas manifestações, né, de ajuda aos necessitados da caridade cristã. Foi muito mais além. Criou ele grupos e centros espíritas em São Paulo, Minas Gerais, Estado do Rio, os quais animava e assistia. Realizou conferências sobre diversos temas doutrinários em inúmeras cidades de vários estados. Ocasião em que também visitava e curava irmãos sofredores. Espalhou gratuitamente prospectos e folhetos de propaganda do Espiritismo por ele próprio impressos. E distribuiu milhares de livros pelo interior do país. Tudo isso sem onerar para as pessoas. É do próprio bolso. Do próprio bolso. Mas essa capacidade de trabalho dele era qualquer coisa assustadora. Do que se reporta, ele basicamente vivia o tempo todo trabalhando. Estava sempre o tempo todo trabalhando. Era incansável. E a gente fica jogando para nós hoje, né? Nós cansamos rápido demais. Ah, eu acho. Porque trabalho não nos falta, não é? O pique desse pessoal é... Eles tinham mais fluido vital que eu, só pode. É porque também a gente fica pensando. Hoje em dia você tem meios de se locomover com mais facilidade. Tem avião, tem trem, tem bicicleta, tem tudo. Naquele tempo, o que eles tinham para se locomover? Porque pelo que diz aqui, ele ia para vários lugares, várias cidades. A ação dele em São Paulo era basicamente caminhando. Agora a gente consegue imaginar a gente fazendo algo dessa envergadura? Como disse o Antônio Carlos, a gente cansa rápido. A gente tem que parar para pensar que o nosso trabalho precisa melhorar um bocadinho, né? A gente está precisando melhorar a qualidade do trabalho, porque isso também não é só... Não adianta você gastar X horas fazendo uma coisa com baixo rendimento. Às vezes é melhor fazer menos tempo. Menos. De forma que você aumente esse rendimento. Eles tinham... Ele tinha muito isso. Essa capacidade de se dedicar ao trabalho com uma intensidade. E daí dividir a coisa em diversos tempos. E ele foi, assim, o fundador, né? Da União Espírita do Estado de São Paulo. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, porque agora está na hora do nosso intervalinho. E daqui a pouquinho a gente volta. O que mais você quer que eu tenha um monte de falha? Continue participando. Está no ar. Educar para crescer. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição, é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Rádio Rio de Janeiro. Na internet com você. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos. Filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita. Grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas. 2234-1060. Ou pelo e-mail. RevistaCulturaEspírita.com O mundo tem perguntas. O Espiritismo pode oferecer muitas respostas. Fique por dentro dos temas da atualidade e a luz do Espiritismo. Conheça a revista CELD. Uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni. Que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita. Assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33%. São 12 edições por apenas R$ 79,90. Frete grátis. E você, ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, fazendo a sua assinatura anual, ganhará mais uma revista de brinde. Contatos, e-mail distribuidor arroba leondeni.com.br ou ligue 21-2452-7700. Revista CELD. Leia mais. Reflita mais. Valorize sua casa e seu escritório. Persianas Piauí. Confeccionadas em PVC, alumínio, madeira e tecidos, com ou sem blackout, divide em seu ambiente com elegância. Persianas Piauí também tem cortinas rolo em voal, romana e japonesa. Se o projeto pede divisórias, portas, pisos, box e forração, contrate também Persianas Piauí. Atendimento VIP, consultores especializados, instalação grátis e facilidade no pagamento. Persianas Piauí. Há 37 anos no mercado de decoração e interiores. Peça agora seu orçamento. persianaspiauí.com.br ou ligue 2593-3534. 2593-3534. Persianas Piauí. A arte de bem servir. Não perca toda segunda-feira ao meio-dia, programa Sorriso na Rio. Temas como saúde bucal e vários outros ligados à saúde humana. Aqui na Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. Mil e quatrocentos AM. A emissora da fraternidade. 13 horas e 28 minutos. Voltamos a apresentar. Educar para crescer. Estamos de volta, queridos ouvintes, pelas ondas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro com o nosso Educar para Crescer. Eu não falei das reprises. O nosso programa reprisa quarta-feira às duas horas da manhã, sábado às sete horas da manhã e domingo às quatro horas da manhã. O telefone que está à disposição é o 3386-1400. E o nosso convidado de hoje, Antônio Carlos, está conversando conosco sobre Batuíra. Antônio Gonçalves da Silva. E nós temos nessa oportunidade uma lembrancinha para aqueles ouvintes que desejarem, que puderem ser colaborador da Rádio Rio de Janeiro. Entra no site www.radiorriodejaneiro.am.br para colaborar com a nossa Rádio Rio de Janeiro, que fica 24 horas no ar. Lembrando que aqueles que não estiverem recebendo a boleta, porque eles estão pedindo o CPF das pessoas, dá uma ligadinha, passa o CPF para aqueles que não estão recebendo. E os demais que desejarem colaborar com a Rádio, é só entrar no site e ver como fazer para colaborar com a nossa Rádio Rio de Janeiro. Antes de passar a palavra para o Antônio Carlos, nós temos aqui duas ligações. A do Pedro Luiz do Valqueire, que diz, estou na escuta, gostando muito do programa e do tema. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, Pedro Luiz. Um grande abraço para todos aí do Valqueire. E o Ivan de Araruama, que está aí na escuta do nosso Educar para Crescer. Ele diz, em um centro espírita que frequentei, me informaram que o Batuíra era advogado. Gostaria de saber se é verdade. Antônio Carlos. O que eu li, nada falou disso. Todo material que eu li sempre falava que ele tinha um estudo só básico, fundamental. Eu não conseguia achar nada que, por acaso, falasse da formação universitária dele. Ele, quando veio para o Brasil, ele veio... Já com o ensino primário e só terminou o ensino básico aqui no Brasil. Exatamente. Então é isso, querido ouvinte, que recebeu essa informação, mas é um caso até para se pesquisar talvez mais profundamente. Não, é que às vezes o pessoal, às vezes ele pode ter atuado ajudando alguém, aí tomaram por advogado e alguém fala, assim, que ele tenha concedido. Isso acontece, o Gabriel Delany, todo mundo achava que ele era engenheiro, né? Mas o fato é que ele fez quatro dos cinco anos de engenharia e ele acabou abandonando o curso porque acabava que a família tinha que ajudar, ele teve que ajudar a família e ele não podia onerar a família, foi ajudar a família. Há muitos anos atrás, o Kardec era médico, eu não lembro, mas ele tinha um grande conhecimento de muitas coisas. Então as pessoas, às vezes, não fazem uma pesquisa muito profunda e aí... E confunde o conhecimento como formação. Como formação, exatamente. Profissional. Mas Antônio Carlos, o que mais você pode passar para os nossos ouvintes com relação ao nosso Batuíra, né? Que ele nasceu em 1938, né? É, 38 ou 39, dependendo do biólogo. E desencarnou em 1909, né? E nesse espaço de tempo trabalhou muito. O que mais você pode colocar para os nossos ouvintes? Ah, o interessante, a postura sempre simples, né? Ele era, se tornou rico, mas nunca deixou seus hábitos simples. Ele morava em casa, tinha uma horta, aí cultivava as coisas que ele necessitava de comer da própria horta. Alguns dizem até que de uma forma que seria até, digamos, vegana, né? Porque... Ele não comia carne de jeito nenhum, né? E acho que também não tinha animais nem nada. Então, acho que era aquele... Até lembrando que o vegetariano é aquele que não come nada derivado de animais, né? É, isso. Então, o vegano, o vegetariano não come carne, mas pode comer ovo, leite. O vegano não, ele abre mão desses alimentos. Eu acho que até que... Não sei, mas pelo que se reporta da alimentação, além de ser frugal dele, eu acho que ele só comia mesmo legumes, hortaliças, frutas... E ele comia o que ele produzia. Ele plantava mesmo, mas é engraçado... Interessante, né? É engraçado que a história tem muita gente que fazia isso, né? O Tolstói, que... É engraçado que tem um certo paralelo entre o Batuíra e o Tolstói. Ambos ficaram ricos, né? Só que aí o Tolstói, ele criou quase que uma sociedade onde dizia que você só tinha direito de comer aquilo que você manipulasse. Se você correr atrás do seu alimento, ele até era um pouco... Quer matar a galinha, quer comer uma carne, beleza. Então, corre atrás, mata a galinha, faz tudo, aí você tem o direito de comer. Acho que ele tinha um pouco essa filosofia do indivíduo se dispor e executar a sua necessidade. Agora, nós estamos recebendo aqui da Maria Luíza Ieneas, de Brás de Pina. Estamos na escuta, gostando muito do programa. Um grande abraço a todos e votos de um Feliz Natal. É, nós estamos aí há menos de um mês do Natal, né? Então, que todos nós possamos ter essa consciência que o nosso Batuíra tinha... O Antônio Carlos disse que lembrou por causa dessa coisa frenética. Essa sana de consumir e daqui a agora começa a dezembro e vem o Natal. É comida, bebida... Lembrar de Jesus que é bom nada. Olha, eu fiquei muito frustrada, acho que foi ontem, passando lá, mostrando como está a Olambra. Tudo bonito, mas é a festa do Papai Noel. Em nenhum momento na reportagem ouvi falar de Jesus, do nascimento de Jesus. Então, acho que esse consumismo das pessoas, né? Porque o Papai Noel é presente, é isso, aquilo, né? Então, esquecem que... Porque a gente sabe que é tudo simbólico. A data, né? É simbólica. Mas ainda bem que tem para que muitas famílias se confraternizam. Muita gente aproveita a data para pedir perdão, para encontrar aquele que não via há muito tempo. Então, de alguma forma, tem muita coisa boa. Mas as pessoas estão esquecendo esse lado, né? Que é o nascimento de Jesus que está sendo comemorado. Então, e o quanto que ele fez para cada um de nós há mais de dois mil anos atrás. Então, isso não pode ser esquecido. A gente sabe que muitas crianças ficam naquele afã de Papai Noel, mas é preciso que os pais tenham a responsabilidade de poder ajudar os filhos a não criar esses mitos. É, a coisa é não perder o propósito, né? Acho que é bem o exemplo do Batuíra. Ele não perdeu o propósito do dinheiro. O dinheiro serve-se para ter bem-estar. O seu e o dos outros. E ele conseguia compartilhar isso. Ele foi um Papai Noel, então. É, ele não se tornou escravo do dinheiro. O mais importante é isso. Tem um... O Romanelli sempre falava, ser, ter ou não ter, não é o problema. Ser escravo de uma, de outra postura é que está o problema. E eu acho que nesse ponto o Batuíra soube muito bem viver isso. Não se tornar escravo das posses. Viver para as posses. Quero acumular mais. Não. E ele trabalhou tanto que as forças físicas dele ficaram muito comprometidas. Ele morreu por esgotamento. Por esgotamento, né? Porque aqui diz, carregando sobre os ombros muitas responsabilidades, não sentiu tão preso se achava o cumprimento dos seus deveres, que suas forças vitais se esgotavam rapidamente. É, basicamente é o equivalente ao caiu duro. É. Que a gente fala. O Beltrano caiu duro, de tão cansado que estava. É, porque a gente quando está muito cansado, não é, Antônio? Não. A gente sente que chegou ali no nosso limite, não é? E se a gente não parar, realmente a gente apaga. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Foi. Ele fez isso até que desencarnou. Exatamente. Olha, o Márcio de Belfor Roxo, ele diz, estou na escuta gostando muito do programa. Um abraço a todos. Muito obrigada, Márcio de Belfor Roxo. E a toda essa turma aí do Facebook da Rádio Rio de Janeiro, né? Que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. O pessoal da internet, que a gente vê que tem para todo lado, né? A gente recebe aí as notícias das pessoas. Muito obrigada a todos, de coração, pelo carinho de estar nos ouvindo e refletindo sobre os temas que nós aqui colocamos. Antônio Carlos, dando continuidade, por favor. O importante do Batuíra também é lembrar que ele sempre tentou seguir os preceitos do Evangelho, né? Da ideia do aquilo que você tem, aquilo você dá, né? Então, se ele tinha a chance de ajudar materialmente, ele ajudava. E ele passou isso de forma exemplarmente, sabendo como adequar-se como indivíduo às necessidades, avaliar bem o que ele poderia fazer, o que ele não poderia, o que ele precisava, o que ele não precisava. Porque esse bom senso é que acaba determinando os nossos conjuntos, os nossos hábitos. Sejam eles até de consumo material ou até mesmo do psiquismo, porque a gente não para para pensar o quanto esse ciclo vicioso de eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, nos prejudica no estabelecimento de padrões mentais menos, digamos assim, nobres. E aí a pessoa entra, parece que num círculo vicioso, né? E não sabe, não... Porque fica pressionada por aquilo ali. E não sabe como sair daquilo. Aí fica, como é que eu vou fazer? Você tem que se equilibrar, o próprio Kardec fala, a matéria tem que sustentar a matéria, então isso não tem problema nenhum. O dinheiro não é um mal em si também, mas é saber para que ele serve, qual é a função. Como você está usando. É, o saber usar é que é imprescindível. Exatamente. Ele diz aqui, né? Durante três anos trabalhou no comércio da corte. Daí passou para Campinas, São Paulo, onde ficou por algum tempo. Porque ele passou pela... Em 1888 teve a abolição dos escravos, né? E ele foi um que... É, basicamente ele viveu sobre o Brasil Império, se você parar por pensar. Exatamente. Ele tem 20 anos de Brasil República, com o restante 30 e tantos anos de Brasil Império. Exatamente. Então, né, diz, né, que ele é, como diz, daí passou para Campinas, onde ficou por algum tempo, até que se transferiu definitivamente para a capital paulista, que na ocasião deveria possuir pelo menos 30 mil habitantes. Aí, nos primeiros anos, foi distribuidor do correio paulistano. Naquele tempo, não havia bancas de jornais nos lugares públicos. A entrega se fazia à tarde, de casa em casa, e tão somente aos assinantes. A gente fica imaginando esse trabalho. É um outro modelo de sociedade que ficou muito distante. Você imagina em São Paulo, com 30 mil, eu acho que o menor bairro de São Paulo hoje deve ter mais que isso. É. Se duvidar, deve ter algum edifício em São Paulo que tem mais gente do que isso. Não, e essa entrega, né, como ele diz aqui, né? Só os assinantes, porque eu tinha que saber quem que era assinante, quem que não era para saber para entregar na casa. Essa organização, né? Essa organização na casa certa. Aí, isso me remeteu ao meu tempo de infância, né? Que a gente tinha a entrega do leite, a entrega do jornal, a entrega do pão, tudo na porta de casa, né? E era assim, via pública, de muita gente. É, não, mas aí você vê que a história gosta de uma certa repetição. Com a de venda da internet e nas compras da internet, meio que está havendo uma volta disso, tudo sendo entregue em casa. Um colega meu no trabalho estava comentando que há nos Estados Unidos um decréscimo, por exemplo, na quantidade de shopping centers. Porque, como está todo mundo comprando online, tem alguns lugares que estão fechando. Então, a gente nota que no fundo... E a gente imaginar isso nos Estados Unidos, que tem aquelas lojas imensas, gigantes, é complicado, né? Aí você vê que acaba que a história meio que se repete sempre um pouquinho diferente do que fora no passado. Mas, então, e isso é... Por isso que é importante a gente tentar quebrar esse nosso círculo vicioso, porque a gente fica assombrado pelas nossas necessidades de hoje e de ontem, né? Que fica aquela sombra, eu preciso disso aqui para ser feliz, eu preciso disso para ser feliz. E aí o indivíduo consegue aquele bem... E aí o indivíduo que não mudou nada. É. A diferença é que o Batuíra sabia o que o fazia feliz, que era fazer o bem. Isso, exatamente. Você nota na hora e o, digamos assim, o ressarcimento, o efeito é imediato. Então, daí o quanto ele se renovava nessa ação no bem. O homem, como se dedica ao bem com caridade, com tranquilidade, com honestidade, ele se renova naquela própria ação. Porque ele valorizava a ética, a moral, a educação. É, se parar para pensar, estava falando, o último filho dele, ele tinha problemas mentais e era paralítico. Ele já era um senhor de idade, então ele não tinha... Exatamente. Porque, assim, nenhuma culpabilidade ou nenhuma necessidade, mas dizendo, ah, não, vou tentar fazer isso, vou ajudar, porque tinha isso no coração dele. É, e a gente hoje, né, que sirva, o que o nosso programa de hoje, né, que está levantando aqui sobre Batuíra, espírita, o comportamento dele, a simplicidade dele de assumir o nome de Batuíra, porque ele era muito ligeiro, né, e essa ligeireza dele marcou tanto que ele assumiu o nome e trabalhou intensamente até esgotar todas as forças dele. Mas a gente fica... Como a gente pode colocar isso para nós? O pouquinho que Batuíra foi, ele foi muito, mas um pouquinho do que ele foi, se nós conseguirmos trazer para a nossa vida, não é, Antônio Carlos? A gente já vai estar melhorando bastante. O que a gente esquece, dá um exemplo até, não tem nada a ver com espírita, mas anos atrás, um funcionário de um banco suíço, todas as operações financeiras são realizadas até a terceira casa decimal, até os milésimos. Mas o banco, digamos, só apresenta aos clientes os centésimos, né, a gente só tem até centavo, não tem milésimo. O funcionário percebendo isso, ele resolveu roubar o milésimo de todo mundo. E ao longo de um ano, ele roubou 4 milhões de euros. Imagina! Aí foi pego e a própria polícia falou que se ele tivesse parado um pouco antes, ninguém tinha percebido. Então, o que ele roubou, ninguém deu falta. Olha que... Então, agora, vamos inverter a situação e vamos fazer isso para o bem. Se você fizer o mínimo que seja, que eventualmente para você nem vai parecer grande coisa, se todos seguirem a sua postura, isso tem uma força, uma dinâmica que a gente desconhece. É verdade. O que a gente precisa é só que todos tentemos trabalhar para o bem. Olha, a Edna do Valquere diz, estou na escuta, gostando muito do programa e o do tema. Abraços a todos. Obrigada, Edna do Valquere. Um beijão para você também e toda a turma aí do Valquere. Nós estamos aqui falando sobre Antônio Gonçalves da Silva ou Batuíra, mas ao mesmo tempo procurando refletir para nós, porque tudo que a gente estuda, que a gente coloca, a gente precisa aprender a colocar para a nossa vida, jogar para dentro de nós. Em que a vida de Batuíra pode colaborar com a minha vida, com a minha reflexão? Não, e assim, uma coisa que eu acho legal, também no Batuíra, é porque assim, a gente tem exemplos ímpares dentro da doutrina. Chico, aí você vai falar, ah, mas eu não tenho a mediunidade do Chico. Tudo bem. Ah, Divaldo, eu também não tenho a mediunidade do Divaldo. Mas o Batuíra é o nosso ser humano regular, assim. Uma certa capacidade mediúnica, mas nada excepcional, coisa que qualquer médium que atue numa casa espírita tinha. A gente não sabe de nenhum arrobo de inteligência sobre-humana e feitos fantásticos intelectuais dele, ou tampouco demonstravam um tamanho soberbo, que tinha uma força física. Ou seja, era o ser humano regular. Então, se ele pode, eu acho que o principal disso é, se ele pode, nós podemos. Também podemos. O exemplo principal, acho que o recado principal do Batuíra é isso. Esse homem do amanhã missionário pode ser nós mesmos. É isso aí. E estar de forma simples, não é, Antônio Carlos? Em qualquer lugar, porque às vezes a pessoa... Sem buscar os arrobos de vou salvar a humanidade, o seu novo guia, o mentor, o líder. Isso vale na nossa ação na casa espírita, que às vezes tem um indivíduo que é muito bom, trabalha, mas tem dificuldade, quer se impor na casa. Deixa, ele vai se aprender, vai se colocar. Vamos cada um tentar trabalhar de forma positiva, para que o ambiente seja o melhor para todos nós. É o nosso olhar para as pessoas, para tudo. Tem que ser o olhar simples, não é, Antônio Carlos? O olhar, digamos, direto. Direto, isso. Sem grandes elucubrações e análises de vantagens, desvantagens, ganhos, perdas. Vamos deixar isso de lado? Vamos trabalhar no bem. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar no bem. Trabalhar no bem. Isso aí é importantíssimo. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, quem puder, dá uma olhadinha lá, né? Quando fala que o homem do bem é bom. E aí, as características do homem de bem. Olha, como é que Kardec diz que não esgota tudo que está ali, né? No final, ele diz que não esgota. Não, 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 não é, não é extensivo. Mas ele fala tantas propriedades que cada umazinha delas, se a gente parar para refletir, a gente vê que o nosso personagem aqui de hoje escolhido, o nosso Batuíra, ele era muito apressado, muito ligeiro, porque ele queria dar cumprimento de todo aquele bem que ele precisava realizar, né? A partir do momento que ele aqui chegou, foi tempo integral de trabalho, de dedicação, de caridade. E o nosso trabalho, nós que estamos aqui no planeta, né? Vendo tantas coisas acontecerem, nós estamos trabalhando, pelo menos se a gente não puder estar no local com as nossas orações, com o nosso bom pensamento, porque tanta coisa acontece no planeta, né? Vamos confiar, vamos confiar que o governador do nosso planeta é Jesus. O do nosso Brasil, Ismael, né? O protetor do Brasil. Gente, vamos ter aí, ainda para completar, ainda tem o nosso anjo da guarda, que está sempre ali juntinho da gente. E ainda assim, a gente faz o ouvido de mercador, a gente faz de conta que não está escutando. Então, é preciso que façamos um grande movimento dentro de nós para se melhorar. Saber que a gente tem a capacidade de trabalho necessária para executarmos aquilo que planejamos, isso não tenha dúvida. Porque ninguém recebe um fardo maior do que a capa de carrega. Não é estar lá no Evangelho, né, Antônio Carlos? Agora, Antônio Carlos, a gente tem cinco minutinhos de programa, e eu gostaria, então, que você, nesses cinco minutinhos, fizesse as suas considerações finais sobre Batuíra. Ah, eu acho que a gente pode pegar no que a gente focou nessa segunda parte do programa. Digamos assim, o Batuíra não foi um super-homem, né? Foi, sim, um ser humano excepcional, com uma ação no bem fantástica, a ponto de ser reconhecido quando desencarnou pela sociedade espírita e não espírita, era querido na comunidade de São Paulo. Tudo bem, é um São Paulo que não tem mais. Mas vamos só focar aqui pensando que, numa cidade que era, então, a maior cidade do Brasil, ele se tornou uma pessoa respeitada, querida por todas, que trabalhava no bem, que se dedicava ao trabalho no bem, e que nós podemos fazer isso também. Não somos grandes guerreiros a buscar batalhas, mas sim somos pessoas num processo de transformação, e podemos executar essa transformação de nós mesmos, que é o ponto central, focal da doutrina dos Espíritos. Exatamente, manter essa alegria interna, porque todos estão falando que aumentou muito a síndrome do pânico, aumentou muito o estresse, e aumentou isso, aumentou tudo, problemas psicológicos por conta de violência, mas nós temos que confiar, gente, ter bom humor e alegria dentro de nós, mesmo com os problemas, com as coisas que acontecem, senão ninguém está de casa, ninguém trabalha, ninguém pode fazer nada. É, se não tivermos esperança, ninguém vai ter esperança por nós. Não é? Então vamos trabalhar. A gente tem que tentar quebrar essa figura da falta de esperança, porque acho que falta de esperança era se a gente tivesse nascido escravo, num país escravagista, que não queria libertar seus escravos, e mesmo assim alguns desses conseguiram ver a libertação, ou mais tarde com a Lei Áurea, ou durante graças à ajuda de pessoas como o Batuíra. Então eu acho que a ajuda vem quando a gente menos espera, na hora que a gente menos espera. A gente tem que focar um pouco nesse processo de confiança, de acreditar, de saber esperar, de trabalhar no bem. Digamos, se está na dúvida, trabalha no bem. Está cansado, trabalha no bem. É isso aí. Está desesperado, trabalha no bem ainda mais. Procure uma ação boa, ajude uma outra pessoa, que esse é o brinco que é o novo egoísmo. E não esquecer que diante de Deus, todos nós somos irmãos. Alimentar ódio, dissensão contra o irmão de outro país, disso, daquilo. Somos irmãos, gente. Que encarnação é essa? De onde nós viemos? De que país nós viemos em outras vidas? Então não tem essa de dizer que é diferente do outro, que é melhor do outro, não é tudo igualzinho. Somos irmãos. E como tal, nós precisamos aprender a viver. Não é? Com certeza. A gente tem que focar no bem maior. Há um bem maior e há um planejamento maior desse planeta, dessa esfera. E é, inclusive, da nação que a gente resolveu reencarnar. Então é que a gente tem que focar um pouco no bem, no trabalho no bem, que isso vai ser o melhor de todos. Se nós estamos aqui, como nós falamos até, comentamos isso na semana passada, né? Nós pedimos para nascer. Pedimos para passar por tudo isso aí, para testar, né? As coisas que nós adquirimos em outras vidas e que precisamos consertar, nós pedimos para nascer e para dar cumprimento de todas essas tarefas. E se a gente não cumprir com aquilo que a gente prometeu, aí a gente fica mais endividado ainda. E não é o nosso objetivo querer ficar mais endividado. A gente quer pagar todas as contas, né? Antônio Carlos, muito obrigada pelo carinho de mais uma vez atender ao nosso convite e para as suas despedidas, Antônio Carlos. Queridos companheiros, está chegando aí o final do ano. É lembrar que dezembro é a época da gente lembrar do Mestre Jesus, dos seus valores, dos seus princípios que nortearam o mundo e norteiam o mundo, que a gente tem em mente que a caridade é algo necessário para todos. E, para não variar muito, leiam Kardec, estudem Kardec. E vivam Kardec! Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de todos vocês. e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Pensando sempre, vibrando sempre no bem, como foi, assim, o principal norte, digamos assim, do nosso Batuíra. Até o próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para Crescer O programa que você acabou de ouvir foi um oferecimento do Clube da Fraternidade. Com a sua contribuição, estamos construindo um mundo melhor. A Rádio Rio de Janeiro